Eu falei hit, eu falei hit Brasil É mais uma do DJ Falo que tô com o mojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou voltar pra tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vem com o Zé Vaqueiro Olha, falou que tô com o mojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Mas tem saudade eu vou voltar pra tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Só basta você me ligar Que eu vou correndo, tem conta Vem com o Zé Vaqueiro Vem com o Zé Vaqueiro Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão É o mel Porque eu preciso de você Bora, Caicó, vem Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Meu pedaço bom Quem lembra, quem lembra, quem lembra Quem lembra, quem lembra O meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar Pro seu olhar Pro seu olhar E pedir mais uma vez Vamos lá, Caicó, vem Meu mel, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Ô meu mel Ô meu mel Xanisba É Meu mel Quem gostou, bate palma pra nós Aê Fui confiado Seu amor me ferrei Botei a mão no fogo Com você me queimei Na incredibilidade Você abusou Deu aula de como se destruir o amor E agora Vem com o papo furado De que não quero ir embora Eu não quero mais A bala te espera lá fora É a liberdade Eu tô te dando agora Meu coração não é cama de motel Que você só brotura pra fazer amor De consciência limpa e amalavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Meu coração não é cama de motel Que você só procura pra fazer amor Que consciência limpa e amalavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Amor Vai ser a cara do Bado Paulista Que você só procura pra fazer amor Que você só procura pra fazer amor Que consciência limpa e amalavada Tô te dizendo agora que tudo acabou Que você só procura pra fazer amor 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 Anda de carrão Anda de carrão Tem casa de praia Viaja de avião Toma vinho com a gata Cartel sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste Mas eu não sou fã Quer saber a verdade Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto Sutaque brejeiro Tem quem não goste Mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto raiz Não troco meu interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe Não sou matuto Nutella Sou matuto de verdade Sai do meio, sai do meio Que tá passando o Zé Vaqueiro O Zé Vaqueiro O original Sai do meio, sai do meio Que tá passando o Zé Vaqueiro E ninguém fala o nome dela Aqui perto de mim Vaqueiro com saudades Não aguentou Logo eu Me jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração Covardei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueiada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Saber que ela não vem Alô, peixoto, flor O Zé Vaqueiro vai te ver O Zé Vaqueiro vai te ver O Zé Vaqueiro vai te ver Logo eu E jurei Te esquecer E ela é lá da minha mente Agora virei dependente Desse coração Covardei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueiada Depois de três dias de vaqueiada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém Acorda sem ninguém A pior parte é A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaqueiada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é A pior parte é essa, vaqueiro Quem passa treco em uma vaqueiada Quando eu chegar em casa Não tem ninguém pra me abraçar É na pegada do vaqueiro De Jardim do Zidão O parceiro Rodrigo Cede E os empreendedores Estamos juntos Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem E aí? Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu dia Que foi do seu diário Arrancada Vem Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Uh! Xanis Bar Uh! Yeah! Uh! Vem! Bora, meu Caicó, vem! Talvez eu seja do seu passado Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário Arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Uh! Uh! Da minha vida Pode bater, pode bater, gente Tá melhor do que o pessoal, hein Bom demais Você me arruma um pouquinho d'água aí, por favor Que eu tô... Vamos embora, né, Vi? Vamos! Alô, vaqueiros! Os vaqueiros do Brasil, hein, os vaqueiros Vai para os vaqueiros, hein, vai! Alô, Zé Cantor! Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pacor que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu vou pedir sua mãe, pedir seu pai, pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Cuida deus Cuida deus Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no Marisal Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Cuida deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto Cuida deus Alô meu vaqueiro, alô Fabiano Falcão Alô meu vaqueiro, alô Fabiano Falcão Ô saudade, uma vaqueijada O meu cavalo, o ricapolo, o rapaz Viçosa, minha lagoa Alô Falcão Prazer, boa sorte Espírito de hoje, meu cavalo, vai pra ti Quem gostou, bate palma aí de casa Vai, bebê, vai, bebê Eita, mais um, mais sucesso, viu? Alô, meu parceiro, saia o menino Esqui Esqui Põe na pregada e eu acabei Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me desagrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir as roupas que a partir de hoje eu vou lhe assumir A minha família vai me desagrar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Eu vou virar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga A partir de hoje tu não é mais rapariga Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te olha nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar a sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Sucesso meu parceiro, unha pintada Que já tá no piseiro do vídeo Já tem uma semana que eu tô limpo de você E te olha nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar a sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza superei Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza superei Olha o pideiro do ver Eu já te superei, certeza superei E pra mim você E pra mim você Quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo As sobras de pão sobre a mesa Acende o cigarro, dispensa o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Ligam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela, ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo pra ela, ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro A gente fica sem se amar Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza Pergunto pra minha tristeza Se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brigam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormiu Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela, ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro A gente fica sem se amar Não ligo pra ela, ela não liga A gente fica sem se falar Se ela não procura, também não procuro A gente fica sem se amar Mas não procura, também não procuro A gente fica sem se amar A gente fica sem se amar Tá de novo como essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo Pra você, isso é amor Mas pra ele, isso não passa de um plano B Se não pega ninguém na lixa Liga pra você E usa e joga fora Para de insistir, chega a me se iludir Você tá passando, eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete no seu coração Promete pra mim Promete pra mim que dessa vez Você não falará E eu venho pra mulher Arraste o sofá Arraste o sofá aí, menino Arraste o sofá, arraste a mesa Arraste o sofá, arraste o sofá, arraste o sofá Pra você, isso é amor Mas pra ele, isso é amor Mas pra ele, isso não passa de um plano B Se não pega ninguém na lixa Liga pra você E usa e joga fora Para de insistir, chega a me se iludir E você tá passando E você tá passando, eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete no seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar de homem pra mulher De homem pra mulher De homem pra mulher Vem pra mulher Superar Se não for pedir demais Manda um dos meus compadres aí Meus irmãos Henrique Juliano Vai, chama na grande É bigode Amor Amor Eu sou o que eu sou Se for embora Agora eu vai ficar sem mim Amor Eu quero um filho seu Eu não sou porto em verde Para, 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 para Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto Nobreu Debaixo do seu emredor Não vai saber o que fazer Manda pra te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata Sem ser Não vai saber o que fazer Com a mulher te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata Sem ser Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora Agora eu vou ficar sem mim Amor Eu quero um filho seu Eu não sou porto em verde Que para, 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 para E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto Nobreu Debaixo do seu emredor Não vai saber o que fazer Com a mulher te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata Sem ser Não vai saber o que fazer Com a mulher te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber É só ser Ser de nós Não vai saber o que beber Então vai saber o que beber Se for embora Música É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem um show, cê tava na cama Tem o DJ da nossa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem um show, cê tava na cama Tem o DJ da nossa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Olha o piseiro do Erap E mais cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem um show, cê tava na cama Tem o DJ da nossa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem um show, cê tava na cama Tem o DJ da nossa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas tem uma delas, tem um show, cê tava na cama Tem o DJ da nossa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Olha o piseiro do Erap Teve a infância sofrida no meio do mar A sua diversão era cuidar do gato Até se apaixonar por uma linda morena Ela queria só peste e curção Falada era o seu forte, sobrenome e pegação Pegue e não se apega, era a regra dela E o raqueiro sofreu Ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o raqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo De vaquejada e vaquejada ele encontrou Amor em mim é que de pé e de pé e de sorro Na recaída ele caiu e se entregou Todo seu amor Depois de muito tempo De vaquejada e vaquejada ele encontrou A morena em mim é que de pé e de sorro Na recaída ele caiu e se entregou Todo seu amor E agora E agora nos basta a morena e a vaquejada se entregou Desde a infância sofrida no meio do mar A sua diversão era cuidar do cara Pra se apaixonar por uma linda morena Ela queria só peste e curção Falada era o seu forte, sobrenome e pegação Pega e não se apega Era a regra dela E o raqueiro sofreu Ao descobrir que a novinha não queria nada sério E o raqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo Depois de muito tempo De vaquejada e vaquejada ele encontrou A morena em mim é que de pé e sorro Na recaída ele caiu e se entregou Do todo seu amor Depois de muito tempo De vaquejada e vaquejada ele encontrou A morena em mim é que de pé e sorro Na recaída ele caiu e se entregou Do todo seu amor E agora E agora E agora Nos basta A morena em mim é o vaquejo E se entregou Música Música Os homens não erram uma Meu Deus É Gleito São Gavião Ele já viu esse roxinho Em seu pescoço E toda noite você some Feito só Vai, Narciso, vai! Ele já viu Que você faz amor sem gosto E aí, velho! Que outro peixe tá mordendo O seu azar Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro Meu amor, safado, suado Gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu Esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some Feito sol Vai, Narciso, vai! Vai, Narciso, vai! Ele já viu Que você faz amor sem gosto Que outro peixe Que outro peixe tá mordendo Que outro peixe tá mordendo Seu anzol Ele fecha os olhos E porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado Gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo Meu cheiro e meu corpo Meu amor, safado, suado Gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo Meu amor, safado, suado Gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado Gostoso não tem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu vou aproveitar já que... Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Eu não tenho, por isso toda noite você vem Se não for pedir demais, faz mais uma vez Amor comigo, nem que seja como amigo Prometo manter em si Se não for pedir demais, só mais uma vez Faz amor comigo, nem que seja como amigo Prometo manter em si Ainda ontem chorei de saudade Por não guardar as lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembra do seu jeito de amar Seu toque carinhoso já tenta e não dá Mas como não lembra do lençol bagunçado Do beijo sem roupa, do corpo suado Se não for pedir demais, faz mais uma vez Amor comigo, nem que seja como amigo Prometo manter em si Se não for pedir demais, só mais uma vez Faz amor comigo, nem que seja como amigo Prometo manter em si Prometo manter em si Se não for pedir demais, só mais uma vez Faz amor comigo, nem que seja como amigo Prometo manter em si Se não for pedir demais, só mais uma vez Faz amor comigo, nem que seja como amigo Prometo manter em si Prometo manter em si Já não existe mais amor Aqui entre nós Como um cristal que se quebrou E não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Você faz lembrar o passado Pra aquele que estamos bem Melhor separar Me dá o tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser feliz Quem vai querer pra sempre sem ganhar E agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez E agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Ele e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Já não existe mais amor Aqui entre nós Como um cristal que se quebrou E não cola depois Pra que viver de ilusão Se não existe amor no coração Pra que viver de ilusão Também Melhor separar Melhor separar Me dá o tempo sem ninguém Deixa rolar Quem vai querer ser infeliz Quem vai querer pra sempre sem ganhar Agora sai Agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Agora sai Na boa E vamos ser amigos outra vez Eu e você Não dá mais certo O nosso amor Chegou ao fim Eu sinto muito amor Esse ano passado É pra tocar no coração Alô meu Ceará Alô meu Campo Sá Tempo bom, viu? Sem motivos pra sorrir É o que eu sinto Quando você não está aqui E ao dormir Sinto um vazio Dentro de mim Que petume não quer sair Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir E meus dias são De cor e aflição Quando você chorou Eu chorei também A dor de te perder Não nos fez ver E hoje Meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Isso é pra relembrar Alô, Jalvani Guedes O nome de mim é Tua presença da Cisla, Tua, Jalvani Eu tô cansado de fingir Que te esqueci Te amei demais Pouco a pouco Eu me vejo mais e mais Sem te sentir Sem te beijar Te abraçar Tu és o sol do meu jardim Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem flores pra florir Meus dias são De dor e aflição Quando você chorou Quando você chorou Eu chorei também A dor de te perder Não nos fez bem E hoje Meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim Alô, Jalvani Guedes Alô, Jalvani Guedes Alô, Jalvani Guedes Baby Baby Esquece Pois você Pois você Querou Deixa Esquece Se eu já tenho um novo amor Passou Simples Basta só querer Sei vou Sofrer Pois você Pois você Já não me quer Te amei Te quis com todo o amor do mundo Eu sonhei Com amor que não tem fim Sofri 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 Baby Eu te queria tanto Fui além dos olhos altos Por você Te perdi Se eu já tenho um novo amor Passou Simples Basta Basta só querer Sei vou Sofrer Pois você Já não me quer Te amei Eu te quis com todo o amor do mundo Eu sonhei Com amor que não tem fim Sofri Nem eu te queria tanto Fui além dos horizontes Por você Por você Te perdi Claro que isso é amor Agora se não deu valor Digo só mais uma vez Isso é amor Isso é amor Isso é amor Eu estaria Eu estaria mentindo Em homenagem Em homenagem A saudade que eu tô Na minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.